Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um texto do TomaSoyle falando a respeito do sistema de saúde dos Estados Unidos. Então, vamos começar. Há muitos anos, quando eu era uma criança pequena, ouvi uma dessas fábulas antigas para crianças. Era sobre um cachorro com um gosto na boca que estava andando sobre um tronco, sobre o riacho. O cachorro olhou para baixo na água e viu seu reflexo. Ele pensou que era outro cachorro com um osso na boca. E parecia que o osso do outro cachorro era maior que o seu. Ele decidiu que ia pegar o osso do outro cachorro e abriu a boca para atacar. O resultado foi que seu próprio osso caiu na água e foi perdido. Na época, não gostei dessa história e desejei que não tivessem me contado. Mas, os anos passaram e me fizeram perceber o quão importante aquela história era. Porque ela não era realmente sobre cachorros, mas sobre pessoas. Hoje vivemos em um tempo em que o presidente dos Estados Unidos está nos dizendo que ele vai nos ajudar a pegar o osso do outro cachorro. E o resultado final provavelmente será muito parecido com o que aconteceu naquela fábula infantil. Seja suposto que devemos pegar esse osso dos médicos, hospitais, empresas farmacêuticas ou empresas de seguros. O resultado líquido provavelmente será o mesmo. A maioria de nós acabará com um cuidado médico pior do que temos disponível hoje. Teremos aberto a boca e deixado um osso muito grande cair na água. Enquanto eu ouvia uma história na infância para me ajudar a entender algo sobre o mundo real, hoje os adultos estão ouvindo coisas para reduzi-los ao pensamento infantil. Uma das coisas mais infantis ditas na augusta configuração de uma sessão conjunta do Congresso na semana passada foi que milhões de pessoas podem ser adicionadas ao plano de seguro de saúde do governo sem aumentar o déficit federal em nada. Se o presidente dos Estados Unidos pudesse fazer isso, é difícil imaginar o que ele faria em seguida. Andar sobre a água seria um anticlímax. O que é igualmente infantil é a noção de que a grande maioria dos americanos, que tem seguro médico e que diz estar satisfeita com ele, deve entrar em pânico e ser empurrada para apoiar enormes aumentos no poder arbitrário de burocratas em Washington para tirar as decisões médicas das mãos de seus médicos. Tudo supostamente porque uma minoria de americanos não tem seguro médico. A diferença fundamental entre reduzir custos e simplesmente transferir custos como em um jogo de truque com uma ervilha em um carnaval. Os custos não são reduzidos simplesmente porque você paga menos no consultório de um médico e mais em impostos, ou mais em prêmios de seguro, ou mais em preços para outros bens e serviços que você compra, porque o governo colocou os custos nas empresas que repassam esses custos para você. Os custos não são reduzidos simplesmente porque você não os paga. Seria sem dúvida mais barato para mim ficar sem os medicamentos que me mantêm vivo e mais vigoroso na minha velhice do que para pessoas de uma idade semelhante em gerações passadas. Deixar os idosos morrerem seria sem dúvida mais barato do que mantê-los vivos, mas isso não significa que os custos tenham diminuído. Significa apenas que nos recusamos a pagar os custos. Em vez disso, pagamos as consequências. Não existe almoço grátis. Fornecer almoço grátis para pessoas que vão às salas de emergência do hospital é uma das razões para os altos custos atuais do atendimento médico para os outros. Políticos que exigem que as companhias de seguro cubram determinados tratamentos são outro almoço grátis que leva a prêmios mais altos para seguros médicos e menos pessoas que podem pagar por isso. Apesar de toda a demonização das seguradoras, empresas farmacêuticas ou médicos, pelo que cobram, os custos fundamentais dos bens e serviços são os custos de produzi-los. Se os CEOs altamente pagos de companhias de seguros ou empresas farmacêuticas concordassem em trabalhar de graça, isso faria muito pouca diferença no custo do seguro ou dos medicamentos. Se a renda dos médicos fosse reduzida pela metade, isso não reduziria o custo de produção de médicos através de anos de treinamento caro em escolas médicas e hospitais, nem os custos gerais de manter os consultórios dos médicos. O que faria seria reduzir o número de pessoas muito capazes e dispostas a assumir os altos custos de uma educação médica quando o retorno sobre esse investimento é significativamente reduzido e as irritações de lidar com burocratas do governo são adicionadas às dificuldades do trabalho. A Inglaterra tem um sistema médico governamental há mais de meio século e precisa importar médicos, inclusive de países do terceiro mundo, onde o treinamento médico pode não ser o melhor. Em resumo, reduzir a renda dos médicos não reduz o custo do atendimento médico, é recusar-se a pagar esses custos. Como outras maneiras de recusar-se a pagar custos, tem consequências. Qualquer um de nós pode reduzir os custos médicos se recusando a pagá-los. Em nossas próprias vidas, reconhecemos as consequências. Mas, quando alguém com o dom da retórica nos diz que o governo pode reduzir os custos sem consequências, estamos prontos para acreditar em tais milagres políticos. Existem algumas maneiras pelas quais os custos reais dos cuidados médicos podem ser reduzidos, mas as pessoas que lideram a campanha por um domínio governamental dos cuidados médicos não estão nem um pouco interessadas em realmente reduzir esses custos. Diferentemente de simplesmente transferir os custos ou recusar-se a pagá-los, os altos custos da medicina defensiva, dos testes caros, dos medicamentos e procedimentos necessários para proteger médicos e hospitais contra processos destrutivos, em vez de ajudar os pacientes, poderiam ser reduzidos, não permitindo que advogados entrassem com processos judiciais frívolos se um tribunal de justiça determinar que as alegações feitas nesses procedimentos judiciais são falsas. Então, aqueles que apresentaram essas alegações poderiam ser forçados a reembolsar todos os gastos daqueles que foram processados, incluindo as taxas de advogados e o tempo perdido das pessoas que têm outras coisas a fazer. Mas políticos que recebem grandes contribuições de campanha de advogados não vão aprovar leis para fazer isso. Por que deveriam? Quando é muito mais fácil simplesmente iniciar um alvoroço político com retórica inflamada e promessas reluzentes. Embora seja mais barato comprar meio litro de leite do que um litro de leite, ninguém considera que isso seja uma redução no preço do leite. Embora seja mais barato comprar uma qualidade inferior de todos os tipos de bens do que comprar uma qualidade superior, ninguém pensa nisso como uma redução no preço de bens de qualidade inferior ou superior. No entanto, quando se trata de cuidados médicos, parece haver uma atenção surpreendentemente pequena às perguntas tanto de quantidade quanto de qualidade na pressa para diminuir os custos dos cuidados médicos. Não há dúvida de que você pode reduzir os pagamentos por cuidados médicos, tendo uma quantidade menor ou uma qualidade inferior de cuidados médicos. Isso já foi feito em países com sistemas médicos governamentais. Nos Estados Unidos, o governo já reduziu os pagamentos para pacientes no Medicare e no Medicaid, com o resultado de que alguns médicos não aceitem mais novos pacientes com Medicare ou Medicaid. Isso não reduziu o custo dos cuidados médicos, reduziu a disponibilidade dos cuidados médicos. Assim como comprar meio litro de leite reduz o pagamento abaixo do que custaria comprar um litro de leite. Deixar os idosos morrerem em vez de salvá-los, sem dúvida, reduzirá consideravelmente os pagamentos médicos. Mas as pessoas idosas já têm essa opção e raramente escolhem exercê-la. Apesar de pessoas inteligentes falarem sobre um dever de morrer, um sistema governamental tirará essa decisão das mãos dos idosos ou de suas famílias e assim reduzirá os custos dos cuidados médicos. A morte de um estranho é muito mais fácil de aceitar, especialmente se você é um burocrata tomando essa decisão em Washington. Em um momento, em sociedades desesperadamente pobres vivendo à beira da fome, os idosos poderiam ser abandonados à própria sorte ou até partirem sozinhos para enfrentar a morte sozinhos. Mas em uma sociedade onde as enormes TVs de tela plana são comuns, junto com milhares de aparelhos para diversão e entretenimento, e onde até a maioria das pessoas vivendo abaixo da linha oficial da pobreza possuem um carro ou um caminhão, falar sobre um dever de morrer para que os mais jovens possam viver é obsceno. Você até pode economizar dinheiro cortando medicamentos para aliviar a dor, como já está acontecendo no sistema médico governamental da Inglaterra. Você pode economizar dinheiro não tendo tantos dispositivos médicos de alta tecnologia, como tomografias computadorizadas ou ressonâncias magnéticas, e não usando os medicamentos mais recentes. Os países com sistemas médicos governamentais têm menos de todas essas coisas do que os Estados Unidos têm. Mas reduzir essas coisas não está reduzindo o custo dos cuidados médicos. É simplesmente recusar-se a pagar esses custos e aceitar as consequências para aqueles que vivem com base em pontos de conversa. Um dos maiores pontos de conversa deles é que os americanos não têm uma expectativa de vida mais longa do que as pessoas em outras nações ocidentais com todo o dinheiro adicional que gastamos com cuidados médicos. Como tantas coisas inteligentes que são ditas, esse argumento depende de confundir coisas muito diferentes. A saber, assistência médica e cuidados médicos. Assistência médica é uma parte limitada dos cuidados de saúde. O que fazemos ou não fazemos na maneira como vivemos nossas vidas afeta a nossa saúde e longevidade. Em muitos casos, mais do que os médicos podem fazer para fornecer cuidados médicos. Bem pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essa vai ser a parte 1 do vídeo. Depois eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, tá certo? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.